Seguinte, eu e mais dois amigos tão brigando de esconde-esconde-GTRP Funcionou da seguinte forma, eu no momento agora eu tô procurando e eles tão se escondendo E o Kawan escolheu a localização, se eu encontrar eles, eu vou ganhar um ponto O Kawan vai perder o ponto e o Guilherme não vai ter ponto removido nem adicionado Porque ele só ficou ali de cobaia e não foi ele escolher a localização E aí, gurizada, cês tão pronto, véi? Faz que pronto, véi Tamo preparado, Scorpionzinho Fechou, ó, guys, o Kawanzinho escolheu esse perímetro aqui, que é o perímetro do Pier Todo mundo tem que mandar um certo perímetro e tal Eu já escolhi o meu também, o Gui também Meus amigos, só que é o seguinte, eu tô indo de vassoura voadora Cê acha que vai ser fácil de achar ou vai ser meio difícil? Vai ser difícil, não vai achar, gente Olha, eu acho bom vocês se prepararem porque vídeos com esconde-esconde Eu já fiz um monte, eu sei quase todas as organizações de GTA Então, ó, se a gente botar o tempo na tela, né, vou colocar aqui, já passou um minuto Vou botar aqui, ó, relógio, iniciei, são 10 minutos pra encontrar E olha, se eu fosse me esconder no Pier, eu ia me esconder aqui É o mais fácil, cara, todo mundo se esconde aqui, cara Eu falei, pô, ele nunca vai achar gente, mano Esse aqui é o localização clássica do Pier, pessoal Olha, então, Scorpion com um ponto, Kawanz tá negativo E Gui, você tá com zero Eu não sabia que ia ser tão fácil dessa forma Gui, você vai procurar agora e Kawanz vai vir comigo Beleza, pessoal, minha área a gente tá selecionada Mandei aqui pro Guilherme E, ó, Gui, você tá ferrado nisso aqui, hein, cara Mano, eu vou te achar fácil, velho A gente apostou aqui, cada um apostou 250 reais Então, se eu ganhar essa brincadeira, eu vou levar pra casa 750 É grana, né, Kawanz, tá bom, né É muita grana, cara, mas tu não vai ganhar, né Ô, Gui, dá um minutinho pra gente escolher, se esconder Kawanzinho, vem aqui Você sabe se tem alguma ideia de onde é que eu vou me esconder, cara? Eu acho que eu já tenho, Scorpion, tenho certeza, mano Duvida, então vai lá, vamos ver, vamos ver se tu tem alguma ideia Beleza, vai ser aqui, Scorpion, ó, me acompanha aqui Pera aí, Gui, pera aí que eu quero ver se ele realmente sabe onde é que eu vou me esconder Ó, tu vai se esconder aqui, Scorpion, é certeza Mê, se tu souber onde é que é, eu acho que vou ter que trocar sua organização Porque deve ser muito fácil Pera aí, aqui abre Tem que abrir na base de tiro, velho Eu abro aqui Não, cara, eu acho que vai ser mais fácil abrir na base da bazucada mesmo, né Melhor mesmo Foi, abriu pra você? Não Então eu vou te segurar aqui no H Vamos ver, vamos ver se você sabe onde é que é Cara, vai ser aqui, ó, Scorpion Tu vai vir aqui, ó Vai deitar aqui atrás desse bagulho assim Vai ser aí? Vai Bom, pelo visto eu tô bem, então, né Vem pra cá, calma Não é aqui? Não, vem aqui Você é engredido aqui, ó, pra nós Que isso? Muito Será que ele vai achar, velho? Nunca, velho, nunca Não vai achar, né Ó, a gente vai ficar aqui, ó Tava toda a organização que eu enviei, tô, tô certinho Agora é com ele, mano Vamos falar pra ele desmutar ali Olha, o tempo tá na tela aqui Iniciando a contagem agora Gui, a hora que você quiser, mano Boa sorte Não, ó, você tá procurando voando, rapaz Não, pô, vou sair Ah, usando o comando Usando o comando Ah, usando o comando é feio, ó É feio Não pode, Guilherme Ai, calma Eu acho que a gente vai ficar 10 minutos aqui relaxado, hein, mano Vamos fazer um negocinho aqui, Scorpion? Agora, meu parceiro Solta o pancadão aí Tu, tá, tá, tu, tá, tá, tu, tá, tá, tu, tá, tá Você tá me espalhando, mano Ô, você, 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 você tá me espalhando no carro Você tá, cara, você tá procurando fora do perímetro, ô, ô Você tá fora É na quadra, ó Aí onde é que tá, tá vendo a calçada? Da calçada pra dentro Hum É da calçada pra dentro Tá Nesse quarteirão Ih, desse jeito ele não vai achar a gente nunca, mano Não, relaxa, pô É Eu acho que vai ter que brincar de quente ou frio com ele, guys Porque ele, senão ele vai sofrer muito Coitado, tá nem perto, mano Que isso? Não, tá perto nada Tá frio Frio demais, frio, gelo, gelo Tá, tá congelando aí o meu coração aqui Tá gelado Passou 1 minuto e 15 só Você tem tempo? Tem 10 minutos, Scorpio 10 minutos, cara Dá tempo de eu fazer minha janta lá É Vou jantar aqui, pegar minha janta lá também Não, relaxa O melhor está por vir, pô Ah, o melhor está por vir? Ô, ô, Scorpio, Scorpio Oi Vamos explorar esse lugar aqui, pô Enquanto início Calma, dá pra explorar Eu conheço todo esse lugar, na real Mas daí eu acho que vai ser Ó, é que aqui A gente vai sair, né É, não Para de falar tanto assim, cara Vai dar muita dica Mas, ó Aqui tem um lugar, quer ver, ó Olha aqui Ó, isso aqui Tá vendo isso aqui? Aham Ó, sumiu Daí dá pra subir E fugir Entendeu? Isso Apelou? Demais, mano Eu falei que tem Que eu não brinco em serviço Quando eu escudo dirijo, velho Escudo, Scorpio Eu não brinco em serviço, não Oguê Você tá no sol, né? Tô no sol Mas assim Você tá muito frio ainda, velho Que isso, mano? Fica não, sei, Kawan Eu tô conseguindo descer Scorpio travou a entrada aqui, mano Ah, tá, peraí O sol, mas tô Aí, ó Desce aí Boa Mano, você tá muito frio, oguê Ô, não vale uma dica não, velho Quando der 5 minutos Eu vou dar uma super dica, cara E você quase morreu ainda Cara, o que você tá fazendo No tempo chinês, velho? Você tá fazendo parkour, velho Mano Vou ter que procurar em todos os lugares Tá ligado? Ô, Scorpio Desse jeito, você acha que ele vai ganhar mil reais? Vai perder 250 Oguê, você tá frio Muito, muito, muito Demais Tá frio, mano Tá frio Vou te dar uma dica aqui Não é em cima Não é em cima Não é Eita, agora tá quente Agora eu não tô mais dica não Porque agora tá quente Essa era a minha dica Que a gente tá dentro do banco central Agora eu vou ficar quieto Já deu Já deu de dica Eita, frio Boa sorte, Gui Se tu quiser usar armas É só você Oi? Só tenho 5 minutos agora, né? Não, não Tu tem ainda 6 minutos, cara Eu já fui, peraí Ele tá procurando Não volta, né, caramba Que burro, né, velho Ele tá procurando por todas as portas e tal Meu Deus, cara Guys, apertou Ele tá aqui embaixo Eu brinquei muito de dar dica Vamos ver se você vai ser esperto Rapaz Ele não abriu Não abriu o cofre Pois é, você nunca vai achar a gente, Guilherme Não vai achar, mano Nunca é uma palavra muito forte Você quer mais uma dica E você perde um minuto? Vai, dá Outra dica Tu tem 5 minutos Tu vai ter só 4 daí Tá Beleza Você tava muito quente Lá embaixo Lá embaixo você tava muito quente Acho que não tem dica melhor que essa, né, Okamã? Não, não tem A próxima dica é entregar a localização A próxima vai entregar tudo Essa localização é muito boa, velho Mano, calma aí Eu tô raciocinando aqui, tá? Vai raciocinando, então Usa a dica Usa bem ela Lá embaixo tava muito quente Não, mas se é lá embaixo tudo sobe, né? Então, isso que eu não tô entendendo também Ele voltou pelo lugar Ele voltou pelo lugar que ele passou 3 vezes Era ele, mano Eu te ofereço mais uma dica por 1 minuto Pô, mas aí vai ficar muito apelão Você vai ter 2 minutos pra nos encontrar Dá a outra Certeza? Cuidado, Scorpio Cuidado Vai dele Tá, deu 3, né? Então tem 3 minutos Se você usar mais Se você usar a dica agora Você vai ficar com 2 Eu acho que vale a pena a dica, Guilherme Pega a dica então, caramba Dá a dica, Scorpio Dá a dica Vamos lá Você vai precisar de arma pra achar a gente Lembra das suas dicas Lá embaixo você tava super quente E você vai precisar de arma Pra encontrar a gente Alguns centímetros depois Tu tem mais 1 minuto Tu tem mais 1 minuto Mas tá dinheiro tão burrinho, né? Coitado, mano Lá embaixo tá quente, cara Eu tô em cima, né, mano? É! O Scorpio vai dar uma dica bônus aí de graça pra ele, mano Não, ele tem 1 minuto Vai, ele vai conseguir, eu acho Vai, vamos ver Vamos ver se ele vai escrever Vai, dica bônus Você tem que abrir o cofre Nossa senhora, Ale Equipa, equipa Segura o shift Segura o shift lá pra equipar a munição Segura o shift Equipa, o aspas O aspas pra equipar a munição Isso, agora segura o shift e arrasta pra usar Arrasta pra usar Isso, boa, moleque Monstro Não, mas isso é só uma Uma barra, né? Não, segura o shift pra você usar, velho Tem 22 segundos, mané Meu Deus, peraí Fantagia agressiva, Guilherme, corre Usa a munição, Guilherme Usa a munição Toda, shift Segura o shift pra você arrastar todas Segura o shift Aê, aê, moleque Agora atira nessa porta Você tem 10 segundos, moleque 10 segundos Não, atira no canto No canto dela No canto No canto, Guilherme No cantinho, lá no cantinho Acabou o tempo Meu Deus Acabou Meu Deus do céu Pô, foi muito em cima, velho Parece que você não ia achar igual, mano Esse é o negócio Guilherme, dá NC E tenta atravessar a porta aí Você tem que abrir É, entra aí, tá vendo aí? Tá vendo aí? Pode sair Pode sair do NC Pode sair do NC Beleza, agora tenta procurar a gente aqui Pra gente tá aberto o lugar Pra você não Tenta procurar Nossa A gente tá aqui dentro A gente tá aqui dentro Atira na parede branca Atrás Do lado Aí, ó Que afelão, velho Me apelaram demais, velho Guilherme tá com ponto negativo Cauã tá com ponto negativo Eu tô com dois pontos positivos, pessoal A gente ia perder, Guilherme Ó Vamos lá, então O que que vai esconder agora? É, o Cauã vai procurar? É, agora eu procuro Cauã procura Fechou, então Guys, eu tô ajudando o Guilherme Se esconder Porque a localização que ele encontrou lá Não foi muito boa Então eu vou ajudar E se você conseguir Se o Cauã não achar Você ganha o ponto, tá, Guilherme? Beleza E se ele achar Eu vou perder o ponto Você não vai perder, não É nessa casa aqui, guys Tá vendo? Essa localização Tranquilo Não tem nada demais Só que aqui, ó O que que tem aqui, Guilherme? Pô, tem um lugar muito apelão Vem cá Vem cá E aí? Esse cara Esse cara brincando em maio, velho Será que eu manjo As localizações do RP, Guilherme? É louco, velho Cauãzinho A gente tá pronto aqui, mano Beleza, guys Essa aqui foi a localização Que veio pro Cauã Ou seja Nas sedundezas dessa casa Vamos ver se ele vai ser esperto, cara Boa sorte, meu amigo Muito obrigado Deixa eu ver, ó Você tá acompanhando lá, Guilherme? Ele tá Ele tá Ele tá nesse momento Dentro da mansão Da sedundezas da mansão Tá certo Essa localização que a gente mandou Agora vai de você Procurar, Cauã A gente pode estar fora A gente pode estar dentro A gente pode estar no esconderijo secreto Aqui fora Ou lá dentro Vamos ver, vamos ver Vou procurar aqui tudo Vamos lá Dá, isso aqui vai ser difícil Ah, eu quero quente e frio, viu? Quero quente e frio Depois Depois de Depois de Depois de Depois de 5 minutos O kit e frio Vai lá, calma Pior que tem a casa inteira Pra mim entrar, né, mano? É, a casa inteira Cara, você pode estar Qualquer lugar daqui Pode, pode estar dentro do sofá Dentro de No RP Tem como você entrar Dentro do lixeiro Então podemos estar lá dentro Ah, será que você está dentro do lixeiro? Pode ser Não sei Ih, aqui, ó Aqui, ó Muita cara de vocês Tá aqui, ó Ih, caramba E o mais legal Que nem conhecia essa localização Gostei Fica pra próxima Fica pra próxima já É, o quê? Essa daqui É nossa, mano Já garante teu ponto aí E vocês o quê, rapá? É louco, velho É nossa Vai garantir Calazinho Você tem ainda 8 minutos 8? Mas já, cara? É, você pode comprar uma dica Você pode comprar uma dica Não, não quero dica, não Você perde um minuto, né? É, perde um minuto Quero dica, não Tem como subir aqui nessa casa? Tem Não sei Será que tem? Não tem segundo andar, né? Será que não tem? Será que tem? Tem sim ali, ó Como é que sobe ali? Não sei Não sei Eu e o Guilherme A gente está muito de boa aqui, ó Estamos dançando Estou aqui dançando, velho Estou mó tranquilo, sabe? Ah, calma Aproveita e pega uma fruta aí Traz pra gente, pô Peraí, fruta? Ah, testar Não tem uma fruta aí em cima? Não está vendo ela? Ah, não está me vendo Aqui, a frutinha Estou vendo sua tela, pô Estou vendo sua tela Ah, mas vai saber, né? Vai saber, Scorpion Calma aí Calmazinho Sete minutos, amigo Sete minutinho Acho que vou pedir uma dica, hein? Ai, calma Já passou dois minutos aqui no meu relógio, guys Mas como eu tinha começado um minuto depois Então ele tem sete minutos ainda, tá? E aí, calma Vai, é uma dica? Dica, dica, dica Manda dica Vai, dica A dica vai ser de brincar de kit ou frio Pode ser? Pode ser, manda Frio Tá Boa Frio É a dica, boa Perdeu um minuto, né, Scorpion? É, perdeu um minuto Eu tô achando Agora você tem seis minutos Seis minutos Ah, eu acho que vocês não estão dentro dessa casa aqui Ah, é com você Cadê o frio, quente? Eu quero saber, cara Eu posso diminuir 30 segundos para dar um quente ou frio Um quente ou frio exato Tipo, se lá fora é quente ou se é frio Tá, pode diminuir, então Pode diminuir mais um minuto? Não, 30 segundos Eu falei 30 segundos? É, você falou 30 Então é frio Putz Aí você já pega a visão, então Aí vocês brinquem Já pega a visão Você tem cinco minutos e veio pra achar a gente Então deve ser dentro, mano Deve ser dentro, mano Ou deve ser fora, não sei Eu tô perdendo, Scorpion Tá igual o Guilherme, pô Pega a dica e não sabe usar ela Não sei, mano É porque quem tá procurando É difícil, tá? Tem que pensar em muitas coisas Eu achei muito fácil quando vocês se esconderam Ah, por quê, né? Por quê, né? É porque eu já tive escondido Naquele lugar em um vídeo Eu já imaginava que ia ser lá Meu Deus É isso Caiozinho, posso te dar mais uma dica que vai te ajudar? Mas menos 30 segundos Tá, uma última Porque isso aqui não dá pra achar nada Você vai ter perdido dois minutos, tá bom? Presta... A dica é Presta atenção na dica anterior Não estamos fora da casa Tá Pô, dica chave aí, hein, velho Dica chave, pô Na real, você já dá pra ter entendido qual é outra dica Mas tá bom É, outra dica, pô Mas tá bom Já não sei qual era a outra dica Tá, vamos lá, vamos lá Quanto minutos agora? Quatro minutos ele tem Vai não, né? Eu quero garantir meu ponto Você tá igual o Guilherme, pô Eu não falei antes que ele tava frio? Ele já desistiu, cara Desistiu, cara Eu tô perdido nessa casa Essa é a real, mano Quando você tiver dois minutos Eu vou te dar uma dica de ouro, velho Mas daí vai ter um minuto só Você vai perder um minuto Daí vai de você querer comprar ou não Dois é muito, não, Scott? Não sei A cozinha, né? Vocês tão vendo a cozinha? Ah, a gente tá vendo sua tela, mano Ah, tá, tá Beleza Aqui já vinha Aqui já vinha Aqui já vinha Aqui também não dá pra abrir Se tem três minutos Quer comprar uma dica por um? Uma dica boa? Ah, mas daí vai acabar muito rápido Meus minutos Eu vou achar ninguém Você vai ter dois minutos É com você, mano É uma dica de ouro Não tô zoando Manda dica A cozinha é a chave Hum, dica de ouro, velho De ouro, cara De ouro A cozinha é a chave É, amigo Você perdeu Passagem Tem alguma passagem aqui? Será? Cara Que isso, mano? Tá muito Nossa, velho Tá muito Meu Deus Fica calado Não, tá muito na cara, não Porque tu já sabe Será que eu tô perto? Fica calado, Scott Não, vou ficar quieto Vou ficar quieto Vou ficar quieto Fica de boa Fica de boa Tô de boa Pera aí Mano, deve ter alguma passagem aqui Que eu não tô vendo Deve estar na cara de vocês aí, né? Meu Deus Acaba tempo Acaba tempo 59 segundos, Guilherme 59, 58 Quando eu cheguei aqui, cara Vocês ficaram muito quietinho Bem aqui, ó Meu Deus Não Ele tem 30 segundos pra chave 30 Aqui não abre Meu Deus Ah, mas eu vou ficar de boa, mano Fica de boa Deu ruim Deu ruim Deu ruim, Guilherme Era só gente aqui Fica de boa Faltando 15 segundos, cara Eu dei muita dica, mano Mas talvez ele não achasse Como é que foi a pontuação? O Scorpio perdeu um ponto Que foi o que eu combinei com o Gui E Kawan não tá mais com menos um Kawan está com zero Eu tô com um ponto E o Gui tá com menos um O que vocês acham de fazer um gran finale? Valendo dois pontos Aí vale a pena Aí vale a pena Eu procuro Eu procuro Eu procuro Eu procuro Eu procuro Então vocês se escondem Bom, pessoal Agora eles vão se esconder E é o seguinte O lugar que eles mandaram É aqui da Eumen Labs Eu não sou bobo Eu já vou logo de cara Tenho 10 minutos Eu vou pedir uma dica Dica, rápido A dica É dentro Não, isso eu já sabia, velho É óbvio que tinha que ser dentro Dentro das instalações, Scorpio Não, eu sei Vai ser aqui dentro Beleza Calma aí, vai com calma aí Eu, calma Dentro da Eumen Labs aqui Agora vai perder o tempo Mas aí tá trancado Ah, tá Tem que abrir aqui Tá, fechou Dentro da Eumen Labs Próxima dica Diminui um minuto, hein Cara, vocês não iam se esconder Aqui no começo dela Ai, ai, ai É, né É complicado, Scorpio Agora nossa vez Outra dica Outra dica Vai lá Menos um minuto Sim Ai, caramba Dá dica aí, Guilherme Agora tu, mano Tem que ser dica boa, hein Toda dica que eu dei Era boa Mas vocês que eram burros Ah, pelo amor de Deus Mas sem quente e frio Só pela sacanagem Não, quente e frio não É, ué É, pô Quente e frio Tá, a direção A direção que eu tô indo Indo reto da via Tá certa? É quente ou é frio? Eu entrei por outro lugar, Scorpio Meu Deus do céu Outra dica, vai Outra dica Menos um minuto Mais outro? Não, vocês não deram a dica do quente ou frio? Tá bom Então tá frio Tá frio? Tá frio? Tá, quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho? Eu tenho sete minutos Menos um, aham Sete Sete? Sete minutos, tá Sete minutos Olha, eu vou onde eu me esconderia aqui no GTA Tá? Quero ver, quero ver É o lugar que eu me esconderia Que é apelão pra caramba Só que é o lugar que eu me esconderia Ih, tu não consegue descer aí não, Scorpio? Tá bugado Ah, nem é sacanagem, pô Aí, aí, aí Já era, né? Não, tá bugado, pô Tá bugado Ah, vocês tão aqui, né? Não sei Eu vou ter que descer voando Desce Tá bom, então Aqui, ó Desce voando Na humilda Ó, elevador Próxima dica Um minuto Não, eu não pedi Eu não pedi Eu não pedi Eu não pedi Próxima minuta Eu tô indo pra onde eu me esconderia Vocês não voaram pra se esconder não, né? Não, dá pra entrar A gente não vai, pô Dá pra entrar de boa, eu acho Tá, dá pra entrar nos lugares, né? Que vocês se esconderam Dá, dá, dá É acessível Totalmente acessível Vixe, não vai achar nunca Esse cara aí Ó, eu me esconderia aqui Mas daqui vocês morreriam É Só se vocês forem Muito tempo aqui embaixo E botarem o respirador Alguma coisa Que fez vocês viverem Ai, ai Eu tô mal de boa A gente tá tão Tão fresquinha, né? Não, eu tô quase morrendo Não tem como não Ô, meu Deus Vai morrer, ó Morreu, perdeu o desafio, Scorpio Vai morrer, ó Vai morrer Dá mais uma dica Mais uma dica Eu quero mais uma dica Menos um minuto, hein? Menos um minuto Então tu vai ficar com cinco minutos É, cinco minutos Tá, vai, vai Mais uma dica Tá esquentando Vocês tão quietos, né? Não, eu tô de boa, velho Tá ligado? Eu também tô de boa, Scorpio Peraí Alguma coisa tá errada aí, velho Por quê? Alguma coisa Alguma coisa errada Você quer saber, Scorpio, que tá errado? Quero Peraí, fica de boa, pô Um minuto a menos Tá, quero saber por que tá errado Vai, eu quero Quem entende errado Você tá no lugar certo É tudo mais que a gente tá Só que a gente analisando a sua visão A gente não tá parecendo Vocês voaram, né, seu sacanão? Vocês sacanharam Não, não Não, a gente tá Aqui, ó Vocês usaram Vocês voaram pra achar Roubou, mano Não, eu não roubei Vocês voaram Não tem como achar vocês Quando vocês voam pra cá Aqui vocês voam invisível, ó Mano, mas a gente tem cima Da instalação Vem minha tela É, eu tô vendo aqui, ó Só que é um bug Porque vocês vieram pra cá Voando, seus sacanas Ah, cara Seu bando de sim, vergonha É, gurizada Não foi hoje o dia de vocês, hein Bom, guys Esse aqui foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal aí do Gui Se inscreve no canal do Kawan Vai estar aí na descrição Deixa o like aí Se inscreve Um beijo e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau